É, vamos lá, vamos pegar aqui a Matic, né? Eu comentei pra vocês sobre a Matic da última vez, né? É importante vocês tomarem cuidado com a Matic aí, tá, pessoal? Porque todo mundo bullish com a Matic, 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 ela vai explodir, vai explodir. Lembre-se que a Matic, ela tá bem esticada em relação ao Bitcoin, tá? Você tem que pegar o Matic em relação ao BTC e lembrar que a Matic subiu em relação ao Bitcoin, né? Ela subiu aqui, pessoal, mais aí, ó, 13 mil por cento aí, tá? Então tá bem esticado a Matic em relação ao Bitcoin. Esse é um ponto importante. Bom, então assim, não é garantia que no próximo ciclo a Matic vai ser de fato... Ela vai performar tão bem assim. Lembrando que tem vários outros side chains do Ethereum entrando aí no mercado. Geralmente, em termos de altcoins, eu posso comentar pra vocês. A altcoin, quando ela perde hype, cara, a hype vai pra algum lugar. Muito das altcoins, pra vocês entenderem, é a questão de qual que é o próximo coisinha brilhante. Qual que é a próxima coisinha brilhante pra gente botar o dinheiro. Então todo o mercado é em cima disso. A Matic, ela entregou o que tinha que entregar aqui, na minha opinião, tá? Então, assim, tomem cuidado aí pra não sair comprando um monte de Matic. Se perguntando, agora vou comprar um monte de Matic, lá em 2026 eu vou ficar multimilionário. Cuidado com isso. Bom, eu acho que a Matic subiu bastante. É importante até, inclusive, olhar, tentar olhar aí outras side chains, outras coisas que poderiam substituir a Matic, tá? É um mercado que... É uma coisa que várias empresas de tecnologia vão estar de olho aí, né? Uma coisa que tá... As pessoas estão querendo, né? Side chains pro Ethereum, pro Bitcoin também, tá? Então, assim, se você pesquisar bem aí, você vai ver que tem várias outras side chains saindo pro Ethereum. Mas vamos pegar aqui a Matic em termos de dólar. Tá nesse canal maior aqui, né? Tô olhando aqui tempos maiores no mensal, subindo bastante, que ela corrigiu. Na minha opinião, nessa zona aqui que ela corrigiu, caras, aqui a gente tem bastante volume aqui, ó, nessa região. Então aqui é um suporte grande, na minha opinião, aqui agora. Temos os volumes aqui também. Então, pra mim, pode ser um suporte da Matic aqui agora. Me parece que, caras, bem possível. Tá mais bullish aqui, realmente, né? Rompeu os últimos fundos, já tá bem interessante a Matic aqui. Na minha opinião, desde que não... Tá bem parecendo com a Ethereum, na verdade, né? Então, se não perder essas regiões aqui dos mil, dos 62 centavos, eu acho que é bem provável que a Matic continue esse movimento. Vamos olhar aqui o Open Intras. Ela tá com o Open Intras subindo aqui na subida, né? O Open Intras subindo. Mas vão ter resistências aqui também, mais adiante, pra Matic. É 4 horas, fazer uma certa divergência aqui no 4 horas, né? A gente tá vendo também aqui, me parece aqui também, tá? Tem um sinalzinho um pouquinho ruim. Movimento aqui. Isso aqui é um sinal um pouquinho, me deixe um pouquinho com o pé atrás, né? Deixa eu ver aqui no diário como é que tá isso aqui. O diário não tá ruim, não. Fazendo topos mais altos na RSI também. Vamos ver o sentimento aqui, cara. O sentimento, tem uma olhada. Me parece que a Matic tá realmente... Ela tá na região de 0,68 agora, inclusive, ó. 0,68 aqui agora, tá? É um ponto que se tá comprado aí, é bom, sim, fazer uma parcialzinha nessa região, porque é a zona de 0,68, tá, pessoal? Pegamos esse topinho fundo aqui. Exatamente a região de 0,68 aqui agora, nesse momento, ó, Matic. Vamos olhar aqui, então, o Open Intras do sentimento. O Open Intras subiu muito forte aqui, hein? A Matic tá bem elevada aqui na Matic Fund ainda, hein? O short rate tá bem alto. É, vão ter bastante resistência da Matic adiante aqui, hein, pessoal? Olha só, fiquem de olho na Matic, ela tá com bastante resistência aqui em cima. Ela tá numa zona de resistência aqui agora. E temos zonas aqui também, 0,74 vai ser resistência. Também a região dos 0,76 aqui também, tá? Tá parecendo que vai ter bastante resistência nessas regiões aqui ainda. A Matic tá bem elevada aqui também, pessoal. Tem que cuidar aqui com a Matic, na minha opinião, começar a perder essa região aqui dos 0,65, hein? Aí realmente vai ser tenso aqui. O Lear tá entrando aqui com o Open, olha só o Open Intras aqui, né? Como subiu aqui nessa região aqui, ó. Daqui pra cá, o Open Intras subiu muito forte, ó. Cuidar pra não deixar a gente presa aqui nessa região aqui agora, tá, pessoal? Esse é o ponto importante. Na minha opinião, se ela começar a perder aqui essa região aqui dos 0,65, 0,66 centavos, pode ficar dramático aqui pra Matic, né? Lembrando que ela tá testando a região de 0,68. E tem muita resistência acima também. Porque essa zona aqui, ó, essa região aqui, ó, a gente teve bastante Open Intras também, etc, tá? Então pra mim... É, tá em zonas de resistência aqui a Matic, tá? Esse é o ponto importante. Então, assim, quem tá em Long aí, eu acho que é bom fazer pelo menos parcial aí nessas regiões, tá? Essas duas regiões aqui parcial do de Long, tá bom? Vamos olhar a liquidez aqui da Matic, então. É, temos uma liquidezinha aqui até a região do 74, 73, aqui por aqui tem umas liquidezinhas na Matic ainda, tá? Pra buscar. É, caras, eu não sei se vai muito longe a Matic... Não, ali que tem zonas de Open Intras também, tá? É, pra mim essa região do 74 por aqui, assim, pessoal, pode ter certa dificuldade da Matic passar, hein? Porque a gente tem zonas de Open Intras também aqui, ó. Essa região aqui do 74 por aqui, pessoal, vai ter muita gente. Tem muita... Tem muita... Tem gente que agora ainda que provavelmente deve estar preso aqui na Matic ainda. Tem que cuidar que vai ter resistência aqui nessa região, né? 74 centavos, tá? Tem liquidez também. Então, acho que vale a pena sim, tá? Se ela, de fato, aqui começar... Tem que deixar um volume aqui em cima, né? Isso é importante deixar um volumezinho, não deixando nenhum volume aqui. Não tem nada pra eu poder tentar shortar ela aqui, né? Só ficaria de olho pra... Porque essas regiões são resistentes, 74 centavos, tá? Pra mim é um ponto pra realizar aqui a Matic. Uma parcial, pelo menos, boa aí. Pra garantir lucro, né? Até os 77 centavos tem gente presa aqui também, tá? Tá bom? Então, poderia subir aqui. Se perder aqui, na minha opinião, pessoal, essa zona aqui dos 75 centavos aqui, ó... Realmente vai ser complicada. Ela poderia voltar pra esse patamar aqui dos 58, por aqui. Mas eu acredito que... Eu acredito que ela pode ir um pouquinho mais adiante aí, tá? Pelo menos se você está na região dos 74. Eu acho que é isso, tá? Eu acho que não é o momento pra tentar comprar aqui agora. Pra mim, comprar a Matic mesmo aqui, é só se ela fizer isso aqui, ó. Se ela realmente é uma porrada aqui forte, tá? E aqui pode ser uma boa compra, tá? Pode ser uma compra nessa região dos 74 aqui, tá? Você querer comprar aqui é um pouco arriscado, tá bom? Um pouquinho arriscado, porque aqui tem zonas de gente presa aqui. Então, se você quiser fazer uma compra um pouco mais conservadora, espera ela romper essas zonas aqui de resistência, tá? Pra cima. Quando tem um reteste aqui, pode ser uma boa compra, tá? Dependendo se ela não deixar muito volume, muita queda do Opinters aqui. Então, eu acho que é isso pra Matic. Vou analisar a Matic, então. Estou na tampinha essa Matic mesmo, né? Tem que ter bastante bullying, hein, cara? Com o Pênalti de últimos fundinhos aqui também. Ó, tinha Matic como eu tenho pra vocês, né? Olha só, aqui tem suporte dela, tá? Ela nem deu uma nova oportunidade aqui não, tá? Mas se ela voltar aqui, ó, nessas regiões... Ó, aqui pra mim, é claro. Se ela voltar pra cá, pessoal, na minha, é compra, tá? Olha só, volume. Volume aqui, ó. Opinters também. Ah, então voltando pra cá é compra, tinha link, tá? Nem dá pra pensar, não. Nem precisa pensar muito. Compra com o stop aqui nos últimos fundos aqui, ó. Então, pra mim, link é isso, cara. Resumindo pra vocês aí, tá? Mas vamos pegar aqui agora... Vamos pegar aqui agora e ver onde ela pode ir, né? Alvos tinha link aqui. Ela tem onde que ela pode pegar aqui. É impossível ela voltar... Ela romper essas regiões aqui de 19 centavos. 19 dólares, hein? A link tá bem bullish mesmo, cara. Essa tá bullish. Vamos pegar o sentimento aqui dela. Então, é o seguinte, o launch rate tá um pouquinho elevado, tá? Mas nada demais. Acho que tá ok. Aqui, realmente, pra mim, é o suporte bom dela. 9 dólares aqui, por aqui, tá? Por aqui é um suporte bom pra link, tá? Então, assim, pra mim, ela... É interessante pra eu buscar subir mais, tá? Então, eu tô mais bullish na link. A questão é comprar aqui. Eu acho que não é uma muito boa ideia, né? Também, deixar o Opinters também aqui, ó. Vem aqui no Opinters, testa, ó. E continua o movimento. Vocês podem pegar as hotcoins, pegar o Opinters aqui, pessoal, tá? Esse indicador é gratuito aqui do Conhelai. Vocês podem botar aqui o Conhelai, ó. Esse indicadorzinho aqui, ó. Vocês comprarem sempre quando tem... Formou as zonas de Opinters abaixo, compra. Formou as zonas de Opinters acima, venda. Obviamente, junto com o volume, olha o sentimento também, olha a liquidez, né? Mas é basicamente isso, tá bom? Assim que eu gosto de operar aqui no mercado. Então, a link segurou aqui, acima dessa região de Opinters. Só não compraria aqui, né? Esperaria uma correção da link, talvez, aqui, tá, pessoal? Essas regiões aqui, ó. Uns 9 dólares por aqui, tá? Pra comprar. Acho que aqui tá difícil. Acho que é provável ela continuar esse movimento. Bem provável ela continuar esse movimento. Só que, pra comprar a link ali, não sei se é uma boa ideia. Tem que ver se tem liquidez também, né? Acho que pra comprar, pegar as zonas de liquidez, né? É, eu deixaria pra comprar a link aqui nos 9 dólares, hein? Eu não mexeria, eu não tentaria fazer compra da link aqui. Botaria a ordem de compra aqui nos 9 dólares aqui pra link, tá? Eu acho que é mais estressante aqui. Se eu comprar antes aqui, acho que pra não estar esticado, na minha opinião, tá? Shortar, não shortaria ela, tá? Não shortaria elas. De fato, não shortaria a link. Inclusive aqui, ó. A gente tem um volume maior aqui nessa região, aqui, nessas regiões aqui, ó. Começar a perder muitos 8, 8.8 aqui, mais ou menos, fica complicado pra link, tá? Então, pra mim, pode ser uma boa compra nos 9 dólares aqui, tá, pessoal? Pode ser uma zona que deixou liquidez ali, ela pode vir buscar, né? Inclusive aqui o CPR da link, ó. O CPR da link tá aqui, ó. Até a região dos 9 e pouco aqui, ó. Tá, a CPR mensal. Inclusive aqui são os alvos, ó. Os alvos da link também, isso aqui, ó. Nesse mês, os alvos da link tem essa região aqui, dos 13, ó. 13, 14. O CPR, inclusive, é uma forma de você analisar, tá? É zonas pra link buscar. Ó como ela faz aqui, ó. Ela segura os pivôs centrais, ó. E vai buscar o R1, R2 e R3. Agora, pra esse mês, o que eu espero? Ela segurar até a região dos 9,6, por aqui, ó. Segurar por aqui. Inclusive, a gente tem aqui o S1 também, aqui, ó. Então, acho que vai ser difícil ela perder essa zona aqui, hein, pessoal. Pelo 6,9. Acho que vai ser difícil, tá? Então, né? Acho que pode ser compra pra ela buscar esses alvos aqui, hein. Até os 18 dólares aqui. Então, o CPR pode ser uma boa visão pra vocês aí, tentar entender. Eu acho que é uma boa compra nessas regiões do CPR aqui, tá, pessoal? Vamos fazer aqui, ó. CSPR. E o Pinterest... É, tem 18 milhões de dólares de o Pinterest, né? Então, tem de open interest em 18 milhões de dólares. Dá pra uma altcoin que dá pra tentar operar. Subindo, ela tá subindo... Ela tá subindo sem aumento de open interest aqui, né? Eu acho que isso aqui não vai muito longe, não, hein. Tá subindo com queda no open interest aqui, ó. Então, parece movimento muito forte, não, tá? O launch rate nem tá nem carregando pra mim aqui. Ela não tá carregando o launch rate pra mim. Me parece que pra Casper é que ela não tá com realmente... Ela não tá com movimento muito forte, não, tá? Ela tá subindo com queda no open interest. Isso é um sinal ruim aqui, na minha opinião. Eu acho que se você tá em long e comprado nela aí, tem cuidado, tá? Porque o open interest tá caindo com essa subida do preço. Mas a análise é um pouco limitada porque ela não tem na Binance, tá, pessoal? Então, assim, não tem muito contrato aqui. Se tivesse contrato na Binance, mais corretoras é pra analisar, tá? Mas foi um topinho a Solana aqui, hein, tá? Com cara, a gente foi um topinho aí, Solana. Subindo aqui com queda no open interest aqui. Eu dei uma porradinha, deixei um volumezinho aqui nessa região. Ó, que subiu um queda no open interest aqui. Teria sido realmente um shortzinho, né? Teria sido um lindo short nessa Holana, nessa região aqui. Sei que a FTX tá querendo vender a Solana aí, né, tá? Testou topo desse canalzinho aqui também, ó, pessoal. Tô por esse canalzinho aqui que a Solana testou. Pegou aqui o R1, CPR mensal também. Bateu ali. Acho que a Solana pode voltar a testar aqui os pivôs aqui, tá, pessoal? Essas pivôs centrais que são usadas pra comprar, tá, na minha opinião. Tá esticado, né, cara? Ó, testou topo do canal do Solana aqui também. Tem um canalzão maior. Tá com o CPR esticado. Uma zona pra comprar essas zonas aqui do CPR. Mas acho que vai ser difícil ela perder muito esses volumes também aqui, tá, caras? Acho que ela pode dar uma corrigida legal também à Solana, né? Ah, deixou um volume legal aqui nessa topinha aqui, hein? Eu acho que a Solana formou um topinho, hein, caras? Dá pra riscar um shortzinho à Solana aqui pra buscar esses pivôs aqui, hein? Vamos ver se liquidez subindo. Long short rate subiu também aqui, ó. Long short rate subindo. Ela me parece que fez um topinho aqui, hein, caras? Que ela subiu. O open interest subiu até aqui, ó, mais ou menos, ó. Depois ela foi só subindo aqui, praticamente, o open interest caiu aqui, né? E nessa região deixou a gente preso aqui também, tá? Então, pra mim, tá parecendo que ela vai voltar e testar essas regiões aqui embaixo, ó. Corrigir aqui pra cá, tá? Esse patamar aqui. A gente tem open interest aqui, ó. Região dos 27 por aqui. Aqui é uma zona pra comprar, tá, Solana? Eu acho que é bem possível ela fazer uma correção aí. Especialmente se perder aqui os 38 dólares, hein? Tem um open interest aqui nessa região também, ó. Vamos ver a liquidez aqui dela. A região dos 27 por ali que tem uma zona pra realmente comprar, né? É por aqui que isso é uma compra boa pra Solana. É 28 por aqui, ó. Que isso é uma boa compra, hein? É, eu vou dizer pra vocês que essa região dos 44, aqui por aqui, por 23, vale a pena arriscar um shortzinho aqui. Deixar um volume aqui, ó. Acho que vale a pena, assim, testar um... Arriscar um short na Solana aqui pra pegar, né? Parcial aqui, ó. Parcial aqui nos 27. Eles pegam lá os 28, hein? Então, eu acho que vou arriscar um shortzinho na Solana aqui, hein, pessoal. Essas zonas aqui em cima, ó. Aqui tem bom risco retorno de fazer um short, hein? 37 dólares aqui por unidade. Realmente tem uma liquidez forte aqui, hein? É, caros. Eu acho que se ela voltar aqui, ó, em cima, tá? A Solana, eu acho que realmente a oportunidade aqui em cima vai arriscar um short, hein? Um parcial aqui nos 27 e deixar rolar. Ver se volta pros 27 lá, porque ela tá... Me parece que foi um topinho a Solana aí, tá? Tá com cara. Então, a gente vai ter suporte pra ela aqui até aqui, ó. Até essa região aqui dos... Aqui dos 27, 26, ó. Então, pra mim, se ela perder os 37 e aqui 38, ó, ela vai lá pra baixo, tá? E a gente tem liquidez também, inclusive, aqui. Temos uma liquidez aqui nos 37 e 38, ó, nessa região. Então, se ela voltar pra cá, na minha opinião, ó, fizer mais uma paradinha aqui pra cá, eu acho que pode dar uma oportunidade de short, hein? A parcial aqui e outros parciais aqui embaixo. Tá aparecendo, hein? Ah, então a Solana, eu tô um pouquinho... Tô bearish na Solana, tá? Tô bearish na Solana aqui, pessoal. Achamos um altcoin que dá pra shortar aqui. Feito, caras. Então, acho que é isso. Eu vou dar uma olhada mais aqui hoje, voltando aqui de viagem ontem, tarde, à noite. Vou dar uma olhadinha nas coisas aí. Amanhã, com certeza, vou botar as 10 horas da manhã pra vocês aí, tá? Vou botar em outro lugar aqui agora. Com um horário um pouco mais regrado. E vai ser melhor a análise de amanhã, tá? Então, obrigado pela presença de vocês. Não se esqueçam, se você não deixou o likezinho ainda, tá? Vai aí no vídeo. Aperta esse botãozinho do like aí, que é muito importante mesmo pra apoiar. E qualquer novidade, dependendo do momento da sua presença de Bitcoin, Ethereum, eu volto aqui no YouTube. Tá bom? Eu vou estar acompanhando o mercado hoje. Obrigado pelo apoio de vocês. A gente se vê, então, na próxima aí, tá? Um abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho